A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida que percorre o país chegou hoje a Manaus. É uma comemoração pelos 300 anos da aparição da santa no Rio Paraíba do Sul em São Paulo. O momento foi de fé e devoção. Vários fiéis foram ao aeroporto receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Ela percorre o Brasil em comemoração aos 300 anos da aparição em São Paulo. Então para a gente é um momento de fé, um momento de devoção familiar, o amor que nós temos por essa mãezinha do céu, pela nossa igreja católica. Então é uma forma de demonstrar o nosso carinho, o nosso amor e a nossa fé. O que representa esse momento aqui para você? Ah, de muita felicidade, assim, que os meus pais têm me orientado desde pequena para eu sempre acreditar. E até hoje eu acredito, nunca deixei assim de acreditar nela. A programação é do Santuário Nacional e vai até dezembro de 2016. Ela passará esse tempo, um ano, conosco, visitando paróquias, comunidades, famílias, condomínios. Uma agenda já está sendo fechada nesse momento de visitas e celebrações. Para o bispo auxiliar da arquidiocese, acolher a imagem peregrina é um momento histórico. Quando recebemos a imagem de Aparecida, neste caso, é também receber, não simbolicamente, a visita de Maria como peregrina, convidando-nos a ser a seu exemplo peregrinos e peregrinas, capazes de levar a boa nova de Jesus a outras pessoas. Essa professora é devota há mais de 30 anos. As orações eram de agradecimentos. Eu vim aqui reverenciá-la, agradecer pela sua intercessão, porque não tem mãe maior que nos ame. O corpo de bombeiros e a banda da polícia militar participaram da recepção. A imagem seguiu para o Santuário de Aparecida, no centro da capital. Agora o esporte. Muitos gols e rivalidade marcaram mais uma etapa da Copa em tempo de futsal. Foi na quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada. O calorzão agitou ainda mais essa garotada, que deu um show com bola no pé. A segunda rodada foi marcada por muitos gols e rivalidade entre alguns times, hein? Por incrível que pareça, as equipes que não são filiadas estão surpreendendo também, né? O Unidos do Alvorada, que é uma equipe que não tem time de base, entrou e empatou com uma equipe que já tem um caminho longo na federação, que foi o Corinthians, Corinthians Manaus. Então, está bem equilibrado. A competição tem o objetivo de revelar talentos do esporte. Pedro é treinador de um time tradicional aqui na capital. A gente tem uma perspectiva de ser campeão. A gente está com duas equipes no 15, uma no 13. Eles são vice-campeões, são campeões amazonenses também. Então, a gente está batalhando para continuar com essa hegemonia. Nas categorias sub-13 e sub-15, masculino, a Copa é realizada pela Federação Amazonense de Futsal, em parceria com o grupo Ramaneves de Comunicação. E semana que vem, tem mais jogo na quadra. Ontem teve noite de música boa e culinária no centro da capital. Foi a segunda edição do projeto Mercado Cultural, que tem ajudado a melhorar as vendas por lá. Música e culinária são atrativos que ajudam a alavancar a economia do local. Fábio trabalha com produtos naturais e diz estar confiante no aumento das vendas. Como o próprio nome diz, Sexta Cultural é a última sexta de cada mês e irá nos proporcionar um melhor saldo. Essa é a segunda edição do evento, sempre programado na última sexta-feira do mês. O ambiente chama a atenção. O mercado recebeu iluminação especial para a exposição de arte. Os visitantes também podem se deliciar com pratos amazonenses oferecidos pelos restaurantes. Guilherme aprovou a ideia. Uma coisa importante é se movimentar também, né? Essa região aqui que por tantos anos ficou marginalizada. E agora a gente vê as pessoas se divertindo, tomando uma cervejinha, conversando, ouvindo música. O projeto valoriza o espaço e os artistas da terra. O objetivo não é só atrair turistas, mas propor a ocupação artística e cultural no centro histórico pelos manauenses. A população precisa do fluir desses espaços. Eles são recuperados, eles são restaurados exatamente para o uso da população. O mercado Adolfo Lisboa, ele tem um significado importantíssimo para a cidade. A banda Divinil, que completa seis anos de carreira em 2015, apresentou o repertório de músicas autorais e clássicos dos anos 70, que representavam a jovem guarda. Eu espero que tenham outros que tenham coragem, força e vontade de voltar aqui. É um evento maravilhoso. Animação e solidariedade na 15ª edição da Parada Gay em Manaus, que começou agora há pouco no Sambódromo. Danilo Alves tem os detalhes. Marcela, a festa por aqui está só começando com o tema Parada contra a Discriminação, Preconceito e Homofobia. O evento LGBT já comemora a sua 15ª edição. O que a gente pode perceber por aqui é que o clima é de muita liberdade, amizade e, claro, animação. As cores que representam a bandeira do orgulho gay chamam a atenção e deixam, lógico, o Sambódromo mais alegre. Além da festa, o evento é um evento de cidadania, direitos humanos, em busca, pedido de socorro às autoridades, em baixa discriminação, homofobia e os crimes que vêm acontecendo no estado do Amazonas. Está certo. É um evento glamuroso, é um momento de festa, mas a gente não deixa de sempre buscar o tema, como traz esse tema este ano. O evento começou às 6 horas da tarde. Terá uma tenda eletrônica, com dois DJs e mais quatro bandas com ritmos variados, além de um palco central com shows de outras bandas. Além das atrações, haverá também coleta de alimentos não perecíveis para doar para pessoas portadoras do vírus HIV. Além disso, também haverá distribuição de preservativos. Então, se você quiser se divertir de quebra e praticar o bem, então está convidado, porque a festa aqui só está começando. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Amantes do paraquedismo se reuniram hoje no Batalhão de Infantaria do Exército. O esporte é uma das importantes atividades no trabalho de defesa da Amazônia. Adrenalina pura. Porta aberta e lá se vai mais um. A velocidade chega a 200 km por hora. A queda livre dura uns 40 segundos. Tempo suficiente para curtir essa vista aí. Hoje, o local de pouso foi o campo do primeiro batalhão de infantaria do Exército. Não por acaso. Manaus é uma das cidades preferidas para o paraquedismo. Por mês, são cerca de 300 saltos só de civis. E eles se reúnem com os militares para fazer atividades como essa e comemorar. É uma troca de experiências entre os que não são das Forças Armadas e os militares. A gente sempre se encontra em atividades variadas. Na atividade militar a gente não participa, né? Mas as atividades que tem de eventos, atividades civis, eles estão sempre com a gente. A amizade é muito junto, muito perto. Um a um, os paraquedistas descem como o planejado. Todos são amantes do esporte radical. Dia 29 é o dia do nosso padroeiro, São Miguel Arcanjo. Então, em todo o Brasil, quem passou pela Brigada Paraquedista, quem fez o curso de paraquedismo, comemora essa data. Para os militares, o paraquedismo também tem outra função, principalmente na Amazônia. Na Amazônia a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar em determinados locais. E o salto de paraquedas, principalmente o salto livre, é uma alternativa muito importante para a atividade militar. Quem espera em terra, não perde um detalhe. Tem todo um sentimento em volta disso aqui, né? A gente se arrepia quando a gente vê a aeronave lançando os paraquedistas. E um céu azul como esse aí, é um convite para quem busca aventura e muita adrenalina. Show! Depois do intervalo, o incêndio destrói casa de haitianos no São Geraldo, zona centro-sul de Manaus. Já, já. Tchau, tchau.